O Conselho Municipal da Beira está preocupado com a prática da pesca nas valas de dirnagens naquele município, pois o peixe extraído é impróprio para o consumo. E o pescado é levado ao mercado. Isso para nós nos alarmou bastante, porque é uma das maneiras de criar mais problemas de diarreja na comunidade. Não pode ser assim. Tem que ser peixe de certo, ir pescado em um lugar certo para poder as pessoas comerem. Os munícipes reconhecem que este peixe é impróprio para o consumo e apelam à intervenção do Conselho Municipal da Beira para combater esta prática. Sou da opinião que o Conselho Municipal deve trabalhar com a população no sentido de deixar esse hábito de pescar lá nas valas de dirnagens, sabendo que aquela água não é muito boa e logo tem problema nos próprios peixes. O vereador para a Saúde no município da Beira, Emiliano Matus, garantiu estar em curso campanhas de sensibilização às comunidades, sobretudo às que vivem ao longo das valas de dirnagem, para incentivá-las a não comerem este pescado. Além disso, nós estamos andando de mercado em mercado a alertar as pessoas que não consumam peixe vindo das valas de dirnagem, que não consumam peixe vendido principalmente naqueles bazarinhos, porque esse peixe está contaminado. Legenda Adriana Zanotto